A CIDADE NO BRASIL Recomendamos agora com alguém que tem 25 anos está com nós desde 2018 Raquel Noarte A CIDADE NO BRASIL 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 Flanqueira É terra Paixão A fármula É Deus Casa E da justiça Eu me peço a fio Filho deusisão Sovoro Forraça Vigeração Flanqueira E as alunas e as atuação O branco aqui chegou O paraíso se encantou Ao ver com a beleza do mar Para andar de beleza Para estudar E o valente rei O silêncio localizar O março do rio surgiu O negro deve ter uma vez forte Trabalhou o março forte Trabalhou o salve ver o sofrá É senha e o vó Religião, dimura, abençoa Do sol, o sol, o sol O erro do amor A minha bandeira O lar, besta, salve ver É senha e o vó Religião, dimura, abençoa Do sol, o sol, o sol O erro do amor A minha bandeira A grande espação Amém. 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 Amém.